Por exemplo, primeiro passo, primeira área que a gente precisa nessa questão financeira é oração. A gente falou uma live inteira sobre isso. Se você não está ciente, quer entender melhor, dá uma olhada aqui nas lives passadas sobre educação financeira que você vai poder ouvir melhor o que a gente falou sobre oração. Tudo começa com oração. Então, esse é um tema, um ponto, primeiro passo muito importante. Segundo passo é o planejamento financeiro missionário. Planejamento financeiro missionário. A gente fez uma live inteira sobre isso. Terceiro passo é família envolvida. Muitos de nós temos o chamado, planejamos, mas nossa família não está envolvida. Isso gera transtornos, conflitos, estresse, frustrações que podem ser resolvidas antes. Então, a gente teve uma live sobre isso também. Tivemos uma live sobre mentoria. Quarto passo, quarto ponto para dominar é mentoria. Convém você ter um mentor espiritual, um mentor bíblico, um mentor missionário, alguém que está há longos anos no campo missionário para te mentorear. Mas também, além desses mentores, convém você ter um consultor financeiro cristão que vai te ajudar nisso. Gente, nós sabemos, nós brasileiros sabemos que para ir para a Europa, a diferença financeira é bastante. Então, a gente tem que levar mais a sério a importância financeira, o planejamento financeiro. E a gente, infelizmente, não estuda isso nas escolas. Então, é um motivo maior ainda para a gente conversar com quem sabe, com quem entende disso. E de preferência que seja um cristão que trabalha nessa área. E aqui nós temos esse ministério dentro da AME, chamada AME Educação Financeira. Então, na AME Educação Financeira, temos esses dois irmãos em Cristo, Clayton Schnepper e Fernando Ribeiro, que prestam consultoria, prestam mentoria para vários irmãos em Cristo.